Terceiro episódio de The Last of Us tá na área e gente, esse episódio pra vocês terem uma noção foi o mais bem avaliado da série pelos críticos que eles já assistiram, já emitiram as opiniões deles e tal. E gente, esse episódio é bem tocante, bem sensível, porque além de ele trazer um pouco do contexto, né, do panorama aqui da pandemia causada pelo fungo cordycepto, ele também trouxe a história do Bill e do Frank, que é um pouquinho diferente nos jogos, mas aqui na série eles contextualizaram bastante coisa pra provar pra gente que dá sim pra conseguir viver um amor em meio a uma pandemia causada por um fungo mortal. Bora comentar e resumir esse episódio do início até o fim? Então ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o like se você curtiu esse vídeo, porque toda semana eu tô trazendo vídeo aqui de The Last of Us e o episódio já começa sem prólogo nenhum, o que eu não sei vocês, mas eu estava gostando bastante. Porém aqui a gente tem um aprofundamento um pouco diferente, o Joel e a Ellie, eles estão aqui a 16km lá de Boston e o Joel já tá montando um altar de pedras. Isso daqui tem um significado bem interessante, porque pra você montar esse altar isso requer paciência e também esforço físico, né, pra criar esse equilíbrio. E ele tem uma simbologia um pouco interessante, que significa dar algo por encerrado, ou seja, ele tá meio que tentando levar a vida dele pra frente depois de ter perdido a Tess no episódio anterior. Só que enquanto eles caminham por ali, por aquele mundo devastado e tentam se reconciliar, porque vamos lembrar aqui, o Joel tá meio que putar as pistolas da cara com a Ellie, e aí ele fica falando, olha só garoto, eu não tenho culpa que a Tess morreu, vocês me trouxeram porque vocês quiseram, não é minha culpa que tá acontecendo. E aí, graças a essa conversa, o Joel coloca aqui o dedo na consciência, né, para, não, beleza, vou até, tá bem, garota. E aí eles começam a conversar sobre como foi o início da pandemia, enquanto a Ellie se dá conta, né, de uma realidade completamente diferente do que ela já tinha visto. Ela encontra ali aviões que caíram, tanto que ela nunca viu um avião, nunca voou num avião ainda. E ao mesmo tempo que ela encontra essa realidade diferente, a gente percebe que ela tá evoluindo como personagem, porque eles acabam encontrando um infectado ali no meio do caminho, enquanto eles procuram por suprimentos. E a Ellie, sim, consegue acabar com a vida desse infectado, sem medo algum. Acontece que nessa conversa, a gente descobre como foi o início da pandemia, e como que foi a postura do governo, enquanto tudo estava acontecendo. E, gente, é de uma revolta esses negócios que a gente descobre nesse episódio. Até porque foi tudo muito rápido, tudo ali começou numa quinta-feira, as pessoas comeram ali os trigos, né, as farinhas, os derivados dos grãos e tudo mais. Só que na sexta-feira, no dia 26 de setembro de 2003, todo mundo já tava contaminado, o negócio se espalhou de uma maneira que ninguém conseguia controlar. Isso porque, como a gente já comentou nos outros vídeos, o Fulcro disse que ele sofreu aqui essa mutação e acabou contaminando os seres humanos, coisa que não acontecia antes. Só que aí passou o fim de semana e já na segunda-feira seguinte não tinha mais nada. Só que aí tem um ponto muito importante aqui nessa história, porque as Forças Armadas começaram a prometer pra população que eles iam levar eles pra um campo de quarentena na intenção de proteger essas pessoas. Só que, na verdade, eles estavam levando todos eles pra morte, porque, afinal, na concepção deles, uma pessoa morta não pode ser contaminada. E a Ellie, né, depois desse conhecimento que ela acabou de descobrir, ela segue o caminho dela junto com o Joe em direção à casa do Bill e do Frank, que eles tinham comentado no último episódio, né, como se fosse aqui um refúgio de salvação, pra que a Ellie pudesse ficar tranquilos. Quem são esses caras? Pra descobrir isso, a gente volta lá pro dia 30 de setembro de 2003, alguns dias depois da pandemia começar. O Bill, ele é um sobrevivente que se escondeu dos militares, né, da intenção aqui de fugir deles, porque senão ele ia acabar morrendo igual a todo mundo. Então, o que que ele fez? Ele se escondeu embaixo da casa dele, se abasteceu com alimentos, suprimentos, gasolina, gás e tudo mais, e instalou várias armadilhas ao redor da casa dele pra que ele pudesse sobreviver. E é interessante que, nos primeiros dias, inclusive, desconhecendo, claro, o perigo, como que o Funko funcionava e tudo mais, ele usava várias máscaras, e isso, claro, que é uma referência aos jogos, porque vamos lembrar que lá nos jogos, o Funko Cordíceps, ele meio que se espalha através de esporos no ar. Só que aqui na série, eles colocaram essa transmissão através daqueles tentáculos, né, igual a gente viu no episódio anterior, justamente porque se os personagens ficassem usando máscaras o tempo inteiro, eles iam acabar escondendo o rosto, né, e não é assim que a série funciona. O Bill, então, ficou sobrevivendo, né, tentando dar conta da vida dele, que durante vários anos, até que em 2007, ele acabou encontrando o Frank, porque o Frank acabou caindo aqui numa das armadilhas do Bill, e aqui começa a amizade entre eles. Só que essa amizade evoluiu pra um relacionamento que acendeu no Bill uma chama que tinha se apagado fazia muito tempo. Ela trouxe a harmonia pra vida dele, deixou ele mais vivo, e inclusive fez ele voltar a tocar piano, coisa que ele não fazia mais. E é a partir desse ponto que eles encontram um amor no meio de um mar de destruição que o Funko causou. Só que, gente, como todo casal que se preza, eles também brigavam, e brigavam por alguma coisa um pouco fúteis, porque Frank queria cuidar do ambiente como um todo, além de ficar cuidando só da casa, ele queria cuidar das plantas, queria cuidar do jardim, queria cuidar de tudo, o Bill, beleza, né, vamos dar um jeito. Até porque o Frank, ele tava conversando com uma mulher aqui no rádio, onde ele tinha a intenção de convidar essas pessoas para visitar a casa deles, como se ele estivesse fazendo amigos aqui em meio à pandemia. E essa pessoa que ele conversava era ninguém menos que a Tess, o Bill olhou aquilo ali e falou, o que é isso aqui? Essa mulher que você tá conversando aqui, Bill, conta aqui dessa história. Só que a Tess veio acompanhada, obviamente, do Joe, e aqui, claro, se formou uma grande amizade entre eles. O Joe, inclusive, alertava ali sobre o ambiente que eles tinham criado, das possibilidades de perigo que poderiam vir a surgir aqui da área externa, né. Talvez a Fedra já não aparecesse mais ali, por causa da área, né, que já tava isolada e tudo mais, os mortos talvez não aparecessem com tanta frequência, porém, bandidos sim poderiam aparecer. Inclusive, imensas adversidades e os perigos do mundo, o Bill e o Frank foram se desenvolvendo aqui no lar que eles criaram. Tanto que, em alguns momentos, os ladrões realmente tentaram invadir o local ali onde eles estavam morando. O Bill acabou sendo ferido, mas o Frank fez de tudo pra cuidar dele, por causa do medo de perder o amado. E assim, os dois envelheceram, e a idade começou a pesar aqui pra eles. Tanto que, em 2023, a gente encontrou o Frank já de cadeira de rodas, possivelmente por causa de um derrame que fazia com que ele não tivesse mais a capacidade de pintar os quadros, que ele espalhava aqui pela casa, deixava a casa com vidro por causa da arte dele. Só que o Frank tava se cansando de tanto lutar, e de tanto ver o Bill se desgastar pra cuidar dele. E também porque o Frank sabia que o problema que ele tava ali carregando não teria solução se ele não tivesse um tratamento adequado, e isso não ia ser encontrado no momento atual da pandemia. Então, levando tudo isso em consideração aqui na cabeça dele, ele decidiu que a jornada dele terminaria ali. Só que aqui, num ato de amor, o Bill e o Frank se casaram, comeram sua última refeição, só que o Bill, ele se recusava a ficar sozinho aqui nesse mundo, até porque ele tinha encontrado no Frank um motivo, né, pra viver, pra levar a vida em frente, até porque o Frank fez ele enxergar o mundo de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Afinal, era alguma coisa que valia a pena lutar. Então, juntos, eles tomam um coquetel de remédio junto com o vinho, e partem ambos pro descanso eterno. O Joe e a Ellie, claro que não esperavam encontrar esse cenário quando eles chegaram. Eles chegaram lá, eles viram as plantas mortas, tudo descuidado, e o Joe, claro que, percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. E depois de entender toda a situação, eles conseguiram se abastecer e encontraram uma carta póstuma do Bill, inclusive. A Ellie, por sinal, acabou encontrando uma arma aqui escondida, só que ela escondeu dentro da própria bolsa, porque o Joe não deixava ela pegar armas em nenhum momento. Então, aqui a gente já pode ter certeza, gente, será que vai dar uma aflição alguma cena envolvendo essa arma, que provavelmente ela vai usar em algum momento que a gente não quer que aconteça. Eis que eles finalmente encontram um veículo, e o Joe até prepara uma bateria pra colocar no carro. Então, o plano deles é ir até o irmão do Joe, que era o que eles já tinham traçado lá no primeiro episódio, na intenção de deixar a Ellie com ele, até porque o irmão do Joe era um vagalume e tudo mais, então ele sabe pra onde levar a Ellie. Só que logo nesse início, o Joe já coloca aqui algumas condições. Olha só, garoto, se você vai comigo, não vamos tocar no assunto da Tess, porque isso me machuca. E também evita mostrar a tua mordida pra qualquer pessoa aqui, porque se alguém ver esse negócio aqui, vai dar ruim pra você. Então, eles saem aqui, mundo afora, o som de Linda Ronsted com a Ellie em basbacada, com as funcionalidades do carro, como, por exemplo, um retrovisor e botões de liga e desliga, que ela nunca tinha tido contato. E assim, eles partem sozinhos mais uma vez nessa jornada. Gente, que episódio triste. Não sei, não deu nem pra fazer um vídeo um pouquinho mais bem monado, igual eu faço nos outros, né? Porque esse episódio foi bem tocante, bem emotivo, inclusive, eu concordo, sim, com as notas, né? De que esse foi um dos episódios mais bem avaliados da série, apesar de, obviamente, não ter visto os outros. Porque ele mostrou um panorama da pandemia, né? Um panorama tão pessoal, que a gente não tá muito acostumado a ver, né? Nos outros filmes e tudo mais. E é isso que é interessante dessa série, e desse jogo como um todo, né? O porquê que ele se tornou tão interessante, tão importante no mundo, tão famoso, né? Porque ele trata da parte mais humana das pessoas, e como que eles sobrevivem em meio a isso, além de também trazer o panorama do terror dos zumbis, né? Dos infectados e tal. Então, eu realmente achei muito interessante eles trazerem isso, e espero que tragam um pouco mais. Mas pelos que a gente viu aqui nos trailers e tal, eles vão aprofundar mais no fungo aqui, se desenvolvendo bastante. Mas e aí, você curtiu esse episódio? Deixa a tua opinião aí embaixo. Também, claro, já se inscreve no canal, ativa os sininhos, e deixa o like se você curtiu esse vídeo, porque vai ter muito mais por aqui. Tchau! Vejo você no próximo vídeo. E aí E aí